Hoje a gente vai falar sobre graça. O que é graça? Se a gente tivesse que colocar em palavras. É o favor imerecido de Deus. É quando Deus dá algo para a gente que a gente não merece. Amém? A gente vê lá na Bíblia que nós somos salvos pela graça, através da nossa fé. E o que isso significa? Vamos abrir lá em Romanos 3. A gente vai ler do 23 ao 24. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3. Romanos 4. Então, aqui está falando no versículo 23. Que todos nós pecamos. E a gente foi separado da presença de Deus. E a gente já viu isso daí desde Adão e Eva. E aí aqui no 24 fala que nós somos justificados gratuitamente. E o que isso significa? Quando você faz uma coisa errada e você se justifica. Quando você faz algo errado e você se justifica. Você está dando uma desculpa. Pelaquilo que você fez. Certo? Toda vez que a gente começa a se justificar. É porque a gente sabe que a gente pisou na bola, né? É porque a gente está querendo se desculpar através da explicação. E aqui é como se a palavra estivesse falando. No 24. Que nós somos desculpados por Deus. Que nós somos desculpados por Deus. Ou desculpados por Deus. Gratuitamente. Através de Jesus Cristo. E em Tiago 2.10. Fala que todo aquele. Que descumpriu uma lei. Ele é culpado de toda a lei. Isso significa que se algum dia. Pelo menos uma vez. A gente mentiu. Parte dos 10 mandamentos. É que a gente não tem que mentir. E se a gente só mentiu uma vezinha. Em toda a nossa vida. É a mesma condenação. Daquele que quebrou todas as leis. E é por isso que aqui no 23 está falando. Que todos pecaram. Isso significa que ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser reconciliado com Deus. A nossa punição. Seria a separação eterna de Deus. Seria a separação eterna de Deus. Esse é o que a gente merece. Mas a gente não merece ser reconciliado com Deus. A gente não merece ser salvo. É por isso que a gente é salvo pela graça. Que é um favor de Deus. É um presente que Ele está dando. Que a gente não merece. Que a gente não merece. Amém? No entanto... 2, 10. 2, 10. É, Tiago 2, 10. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios. Capítulo 3. Capítulo 3. A gente vai ler do 18 ao 20. Vamos ler do 18 ao 20. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 3. Do 18 ao 20. Então, 18 through 20. 2 versos. Stop deceiving yourselves if you think you are wise by this world's standards. You need to become a fool to be truly wise. For the wisdom of this world is foolish to God. As the scripture says, He traps the wise in the snare of their own cleverness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. O que isso tem a ver com a graça? Lemos o versículo errado aqui de novo? Did we read the wrong verse again? Não. Isso tem tudo a ver com a graça. Porque aqui está falando sobre a sabedoria do mundo. E infelizmente, o que o mundo tem ensinado para a gente desde que a gente é bem pequenininho é a questão de merecimento. Então, se a gente faz alguma coisa certa, a gente merece alguma coisa boa. E se a gente faz alguma coisa errada, a gente merece algo ruim. E a gente cresce ouvindo essas palavras. Você merece isso. E você não merece isso. E aí a gente recebe castigos. E a gente é glorificado e exaltado pelas coisas que a gente faz. A gente é amado e querido e desejado pelas coisas que a gente faz. E a gente também é desprezado pelas coisas que a gente faz. E isso daí tem criado uma fortaleza nas nossas mentes. E isso daí tem criado uma fortaleza nas nossas mentes. Porque a gente se converte. A gente entrega a nossa vida para Jesus. E a gente recebe o perdão de Deus que a gente não merece. E a gente recebe o perdão de Deus que a gente não merece. A gente é salvo. Como um presente merecido. Se ele fosse um favor para nós. Ou um presente não merece. E aí o que acontece? A gente acha que a gente deve alguma coisa para Deus. E aí a gente vive as nossas vidas cristãs tentando pagar a Deus pela graça de ter nos salvado. A gente sente como se ele estivesse devendo alguma coisa para Deus. Muitas vezes a gente não acha assim. A gente tem que fazer as coisas na igreja. Porque afinal de contas Deus nos salvou. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Tipo assim, Deus fez a dele e agora é a minha vez. E a gente vive essa vida de tormento. A gente tenta ser perfeito em tudo o que a gente faz. E uma coisa que a gente falha a gente não tem nem coragem mais de olhar para Deus. A gente fala, Deus fez tudo por mim. E eu não consigo nem fazer isso direito. E a gente vive com esse peso, com essa acusação. Simplesmente porque a gente não entende que quando Deus escolhe salvar a gente Ele escolheu salvar a gente do jeito que a gente é. Ele não estava esperando nada. Ele não estava esperando nada. É um presente. É a mesma coisa que alguém dá um presente para você. É a mesma coisa que alguém dá um presente para você. E aí você acha que tem que ficar esperando para pagar esse presente. Agora eu tenho que ser legal com essa pessoa. Porque afinal de contas eu não gostava muito dela. Mas agora que ela me deu um presente, é melhor eu ser um pouquinho simpático. E a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente não consegue aceitar as coisas de bom grau. A gente sempre está devendo para os outros. Mas gente, isso é um engano de satanás. Mas isso é deceiving. Isso vem do nosso inimigo. Amém? Eu vou pedir para a gente abrir em Lucas. Vamos abrir no livro do pastor Lucas. Capítulo 7, versículo 47. Capítulo 7, versículo 47. Capítulo 7, versículo 47. Capítulo 7, versículo 47. Quando a gente é perdoado por Deus, a gente se sente aceito por Deus. Porque a gente está aceitando o amor dEle. E por isso a gente é capaz de amar Ele de volta. Mas se a gente acha que a graça de Deus é algo que a gente tem que pagar de volta para Deus, É como assim, Deus não fez nada por mim. Porque afinal de contas, o que quer que Ele tenha feito, eu vou pagar por isso. Não pensa que vai ser de graça. E isso impede que a gente receba o amor de Deus. E isso impede que a gente receba o amor de Deus. Ou o perdão de Deus. Amém? E tem outras maneiras que Satanás nos engana. Outra das estratégias dele é, por exemplo, a autossuficiência. A gente pensa que a gente tem a nossa justiça própria. A gente pensa que a melhor coisa a fazer é viver uma vida de isolamento, individualismo. A melhor coisa a fazer é isolar nossas vidas e se tornar um orgulho, orgulho ou orgulho. Porque pensa, quando a gente está devendo alguma coisa para alguém, é uma posição de humildade, né? É uma posição humilde para estar em. Então, todas as vezes que a gente se recusa a aceitar a graça de Deus, é como se tivesse uma pontinha de orgulho ali. Afinal de contas, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou certo o suficiente. E a gente acha que sempre a gente vai ser suficiente. A gente não aceita a ajuda de ninguém. Muito menos a de Deus. A gente não consegue conviver bem com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente vê. Imagina Deus que a gente não vê. Imagina Deus que a gente não vê. É uma situação difícil. É uma situação difícil. Mas enfim, né? Mas enfim, né? Vamos ver aqui, é... Abrir em Efésios 2. Vamos abrir em Efésios 2. A gente vai ver do versículo 8 ao 9. 8 e 9. Galatas. Efésios. Efésios 2. 8 e 9. É o que ele disse. God saved you by his grace when you believe. And you can't take credit for it. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Amém? Então você vê que essa passagem já está bem falando do orgulho mesmo, né? Então fala que não vem de nós mesmos. Para que ninguém se glorie. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Quando a gente estava vendo a aula das promessas e a aula de fé. Quando a gente estava vendo a aula das promessas e a aula de fé. As promessas. A gente estava vendo que não tem uma lei. Que possa salvar. Porque uma vez que a gente quebrou a lei. Não tem como consertar. É como um vidro quebrado. Uma vez que quebrou, quebrou. Se você derrubou um copo de vidro na cozinha. Você tenta restaurar. Não, você já pega a pá, vai e põe no lixo, né? É a mesma coisa. Uma vez que a gente quebrou a lei. Não tem uma outra lei que a gente cumpra. Para consertar aquela que a gente quebrou. É por isso que dependia de algo acima da lei. Para a gente ser salvo. E não tem nada que a gente possa fazer para repagar a Deus. Então, o que a gente tem que fazer é aceitar. Então, Deus está dando um presente para a gente da nossa salvação. E a gente só tem que aceitar. E a gente só tem que aceitar. Amém? Que essa fortaleza venha a ser quebrada nas nossas mentes. Agora vocês devem estar se perguntando. Então, tá. A gente é salvo pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer. A gente só tem que aceitar. Então, por que que falam que a gente tem que obedecer a Deus? Então, a gente deve desobedecer uma vez. A gente já é culpado de toda a lei. Então, por que que a gente tem que obedecer? Já quebrando uma vez mesmo? Já estamos na graça. A gente é bem agradecido pela graça. E não precisa fazer mais nada. Então, por que que prega na igreja que a gente tem que cumprir as leis? Por que que falam que a gente tem que obedecer a Deus? Por que que a gente tem que obedecer a Deus? Eu vou falar quatro coisas aqui. Primeiro, se vocês estão abertos aí em Efésios 2. A gente já leu o 8 e o 9. Que fala que a gente é salvo pela graça. Que isso não vem de nenhuma obra. Para que a gente não se glorie. Aí no verso 10 fala. Então, a gente foi criado por Deus. Para fazer boas coisas. Para andar nos mesmos caminhos de Jesus. Para andar nos mesmos caminhos de Jesus. Em semelhança a Jesus. Em God's own image. A gente foi criado para isso. A gente foi criado com esse propósito. Para viver debaixo de obediência. Que nós possamos viver debaixo de obediência. Amém? Quando o homem foi criado. No jardim do Éden. Eles deveriam estar andando em obediência. Talvez eles estão andando em obediência. Para sempre. Amém? Agora vamos ver a segunda coisa. Agora, vamos ver a segunda coisa. Romanos 13. A gente vai ler do 8 ao 10. We're going to read from 8 to 10. Romans 13. 8 to 10. Owe nothing to anyone. Except for your obligations to love one another. If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's love. For the commandments say, you must not commit adultery. You must not murder. You must not steal. You must not covet. This and other such commandments are summed up in this one commandment. Love. Your neighbor, Ezra said. Love does not wrong the other. So love fulfills the requirements of God's love. Amém? 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 Se a gente acha que a gente deve alguma coisa para Deus, a única coisa que a gente pode fazer é amar a Deus. E como a gente viu na semana passada, sinônimo de amor é Obediência. Em João 14, 15, fala Aquele que me ama Obedece os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos. Então, a gente não tem que dever nada para ninguém. A gente não tem que dever nada a Deus. Nem aos nossos próximos. A gente não deve devolver nada para Deus no sentido da graça que a gente recebeu. We shouldn't try to give back something the grace that God has given freely to us. Porque nem tem como devolver para Ele. Mas porque a gente é agradecido. Porque a gente sabe de onde Deus tirou a gente. A gente sabe a vida que a gente vivia antes. A gente sabe se a gente não fosse salvo. Se Deus não tivesse revelado a gente. O nosso destino seria o inferno mesmo. E porque a gente é tão agradecido a Deus. Porque a gente recebeu o amor dEle. A gente é capaz de amar Ele de volta. E como que a gente ama a Deus de volta. Obedecendo a Ele. Então, a gente não tem que cumprir a lei para ser salvo. Para ser salvo. Mas porque a gente conseguiu receber a graça naquela passagem de Lucas 7,47 que a gente leu. Porque a gente recebeu o perdão de Deus. E o amor dEle através do perdão. A gente é capaz de amar Ele de volta. Então, a gente não está pagando Deus. A gente está devolvendo o amor. Amém? Amém. Terceira coisa. A terceira coisa. Tiago 2. James 2. Vocês na casa de vocês. At home, church. Por favor, leiam do 14 ao 26. Please read from 14 to 15. Mas daqui eu só vou ler o 26. We're going to read 26. Alright? Verse 26. Just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Então, aqui essa... Se vocês leem do 14 ao 26. Now, if you read from 14 to 26. I mean, sorry, yeah, the whole thing. Yeah. Vocês vão ver que a gente falar que a gente acredita em Jesus. Até os demônios acreditam. Isso não é benefício nenhum. Saber que Jesus morreu, saber que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios sabem. até eles reconhecem. E não é essa fé que vai trazer salvação. A fé que vai trazer salvação é saber que Jesus tomou o nosso lugar. É saber que Ele sofreu para que a gente não tivesse que sofrer. Ele pagou um preço para que a gente fosse salvo. Para que a gente fosse reconciliado com Deus. E se a gente... E se a nossa fé ela não apresenta frutos, essa fé não vale de nada. então há duas semanas atrás quando a gente viola de fé fé como uma sementinha ela vai ser plantada e ela vai gerar alguma coisa. E se ela não está produzindo frutos aquela semente ela não está viva não está germinada. Então essa é a nossa fé. Então por que a gente obedece a Deus? Porque com isso a gente está mostrando uma fé real. Que Jesus veio aqui para ensinar algo para a gente. Que a gente é capaz de obedecer a Deus. Que a gente é livre do pecado. Que a gente é nova criatura. E a gente pode tomar as nossas decisões a gente pode escolher obedecer a Deus. Amém? A gente é livre para obedecer a Deus. Você parece aleluia. Em quarto lugar vamos lá em Romano 6, 1. Last but not least Romans 6, 1. Romans 6, 1. Ready? 1 e 2. 1 e 2 church. 1 e 3. 1 e 4. 2 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 e 5. Isso é outra fortaleza. Muitas pessoas acreditam que a gente está vivendo debaixo da graça que essa é a nova aliança e que a gente não está mais debaixo da lei que era a antiga aliança. Então muitas pessoas acreditam que a graça é um passe livre para você cometer a quantidade de pecados que você quer que no final das contas Deus vai perdoar você. isso é um engano. Porque no livro de Romanos se vocês tiverem a oportunidade Paulo ele está falando sobre a lei e a graça. Então muitas vezes ele explica alguma coisa e aí logo depois ele pergunta então a gente vai fazer dessa maneira e ele fala claro que não e ele vai dar uma segunda explicação para que todo mundo entenda bem o que significa a lei e para que todo mundo entenda o que a graça é. E aqui é uma das explicações que o Paulo está dando onde ele fala então tá bom então quanto mais pecados uma pessoa tem mais perdão aquela pessoa recebe e a graça tá abundando ainda mais na vida daquela pessoa que é o que fala naquela passagem de Lucas 7 47 quem mais foi perdoado mais recebeu o amor de Deus né e a pessoa se sente mais amada e mais aceita por Deus a pessoa fala mas Deus me aceita dessa maneira então eu vou continuar dessa maneira isso deve estar agradando a Deus né e aí Paulo fala não gente uma coisa vocês tem que entender vocês estavam presos no pecado e você não sabia como se livrar dessa situação é como uma pessoa que está presa nas drogas algumas vezes eles têm a consciência que aquilo está levando eles à perdição e que eles queriam sair daquela vida que eles iam estar melhor não usando drogas mas eles estão presos naquilo e não é aquilo que eles desejam é aquilo que a droga faz eles o corpo pede pela droga e eles não podem falar não então às vezes eles precisam ir para uma clínica de recuperação eles precisam de alguém que ajude eles eles têm que pedir por ajuda porque eles sozinhos não conseguiam esse agente no pecado um dia Jesus pediu ajuda e a gente entregou a nossa vida para Jesus e naquele dia Jesus começou a nos libertar pouco a pouco e a gente foi capaz de dizer não ao pecado e é isso que Paulo está falando se você foi liberto do pecado se você está morto por pecado porque o morto não sente uma pessoa morta não tem desejos então por que você ainda vai viver em pecado é como se não tivesse desculpa amém 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 agora vamos abrir lá no capítulo anterior de romanos 5 vamos voltar ao romans 5 romans 5 a gente vai ler o versículo 6 a 8 6 to 8 ready when we were utterly helpless Christ came just at the right time say thank God and died for us sinners now most people would not be willing to die for the right person those who might perhaps be willing to die for a person who is special especially good but God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners am amen that's a verse so we can give a conclusion to all that we have said tonight because here on 7 it is saying if a person dies in favor de uma pessoa boa in favor to someone who is good or bright it is good isn't it but who would have died for an assassin for a murder a rapist for a thief for a bad person a sinful person a hard person a very difficult person a jealous person who would have died for those a gente nem quer saber de ajudar as pessoas invejosas e duras de coração a gente não quer saber uma coisinha que as pessoas fazem para a gente já é suficiente para a gente abrir mão da pessoa porque afinal de contas a pessoa não merece meu tempo mas Jesus morreu por nós sabendo que a gente era ruim sabendo que a gente tem muitos pecados sabendo que a gente não queria saber dele que a gente não se importa com o que ele pensa a gente não se importa com os sentimentos dele e Deus escolheu morrer para a gente sendo pessoas ruins e é nisso que Deus prova o amor dele por nós então faço um apelo que vocês aceitem o perdão de Deus não permita que Satanás privar você do amor de Deus de privar você do perdão de Deus da graça de Deus porque merecer ninguém merece e Deus sabe disso mas uma coisa a gente pode fazer por Deus reconhecer que ele é bom reconhecer que ele é misericordioso reconhecer que ele não tem nada a ver com a gente reconhecer que ele tem nada a ver com isso aleluia que Deus ele é perfeito e ele merece ser reconhecido pela salvação dele pela graça dele e todas as vezes que a gente tenta pagar a Deus pagar 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 a gente está roubando a honra que a gente deve a a gratidão que a gente deve a ele não tente ser merecedor porque a gente nunca vai ser merecedor de nada que Deus dá para a gente então vamos simplesmente aceitar amém e o último versículo ela lê então vamos parar de brigar para não receber o amor de Deus amém 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 amém